Olá, a dica hoje da Autoelétrica Ney é sobre o motor de partida, mais especificamente sobre o suporte de escova do motor de partida. Esse aqui é um suporte novo e sempre que necessário a gente substitui e ele já vem com esse anel, esse anel aqui para segurar as escovas, facilitar na hora de montar. Então quando vamos montar, nós encaixamos aqui e vamos empurrando e ajeitando até as escovas encaixarem no coletor. Depois que encaixa no coletor, dá um pouquinho de mão de óleo, porque às vezes nós temos que firmar com a mão. Por quê? Porque hoje em dia ele não vem mais redondinho ou ovinho, tá vendo? Já é mais frágil, ele fecha aqui e aí a gente tem uma certa dificuldade para encaixar. Mas mesmo assim, sem ele é difícil, quase impossível colocar. Vamos ver se eu acho uma posição boa para encaixá-lo aqui. Então nós temos que encaixar isso aqui e aí vamos tentar encaixar o que acontece? A escova escapole, aí começa a escapulir tudo. Como nós temos só duas mãos, nós não conseguimos segurar as quatro escovas ao mesmo tempo. E para colocar de volta aqui é difícil. Como é que nós vamos colocar aqui? Aí pensando nisso, mesmo quando a gente tem o suporte antigo, que vai ser reaproveitado, na hora de desmontar, ele solta tudo aqui, olha. Isso aqui sai tudo, olha. Estuma soltar tudo aqui, olha. Estuma desmontar tudo. E como é que nós vamos montar isso aqui? Pensando nisso, na dificuldade que a gente tem para fazer isso, eu desenvolvi uma ferramenta, que é essa aqui. Eu peguei um tubo de PVC, no diâmetro compatível com o suporte de escova, cortei e fiz esse rasgo aqui, olha. E coloquei esse eixinho. Esse eixinho aqui é simplesmente para eu poder segurar e girar. É só para isso. Não faço parte do contexto aqui, não. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou demonstrar aqui, na prática, eu vou posicionar a câmera para pegar só essa peça aqui e mostrar como é que eu faço. Bom, agora nós vamos montar o suporte. Começar a montar aqui. Colocar um em cada lugar. Colocar um em cada lugar. Depois que os quatro suportes estão no lugar, eu vou começar a fazer a montagem. Eu pego uma molinha e vou começar a montar aqui, olha. Coloco a molinha, a escovinha, seguro, pego a ferramenta e vou colocar no lugar. Já segurei, já segurei a primeira escova. Agora eu vou direcionar aqui o rasgo para esse outro suporte. Imediatamente a seguir. Coloco a molinha, coloco a escovinha, Seguro e giro a ferramenta para a direita para poder travar a escovinha. Eu travei a segunda aqui, a primeira e a segunda. Agora eu vou pegar a terceira. Então eu vou dirigir o rasgo na direção dela. Coloco a molinha, A escova é um pouquinho apertada, mas dá para fazer. Encaixar, que era bem justa. Encaixar, seguro bem e torna a girar a ferramenta. A mola é bem forte. A mola é bem forte. Eu tenho que segurar com força mesmo e girar. Aqui ó, consegui girar e colocar mais uma. Agora eu vou colocar a quarta. A molinha no lugar. Pego a escovinha. O cavãozinho, como muitas pessoas conhecem, né? Coloco aqui. Seguro e vou girar de novo a ferramenta. Até ela encaixar e travar a escova. Travou. Botei as quatro escovas. Agora é o seguinte, para eu montar no induzido, com essa ferramenta no lugar não dá. Porque ela, esse eixinho aqui, atrapalha. Então eu posso pegar outra ferramenta que eu tenho, inteira que não tem esse eixinho, e fazer a substituição da ferramenta aqui. Tirei a ferramenta. Agora eu vou montar no induzido. Eu tenho que colocar aqui. Pressionar o coletor. Para poder encaixar as escovas nele. Aqui já sai. O suporte já está no lugar. Montadinho. Se eu precisar tirar, eu coloco a ferramenta aqui. E... Vou puxando. Tiro ela. Está pronto o serviço. Bem mais tranquilo, né? Usando essa ferramenta. Gostaram da dica? Gostaram da ferramenta? Dê um like aí no meu vídeo. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal também. Ah, e não se esqueça de clicar no sininho aí em cima. Para que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serem avisados pelo YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.